Fala galera, alguns dias atrás postei um vídeo aqui no canal mostrando pra vocês que eu vendi as minhas queridas luvinhas azuis Aquela famosa luva Super Conductor que combinava muito com minhas facas Blue Jams E já que eu acabei mandando elas embora, eu decidi comprar novas luvas pro meu inventário Eu gostava bastante das luvas azuis, não me levem a mal Só que eu achei que tava na hora de uma mudança Sei lá, fiquei tanto tempo com essa Super Conductor, apareceu uma oportunidade boa pra vender ela por dinheiro E eu decidi que agora eu vou atrás de três novas luvas pro meu inventário ao invés de ficar só com uma Obviamente que uma dessas três vai ser uma Super Conductor Mas tô pensando em pegar uma Factor New em vez da Minimal Air que eu tinha antes Pra combinar com as minhas facas Blue Jams, eu quero ainda trazer uma luva Vice pro meu inventário Mas a luvinha que acabou de chegar e tá aqui no inventário e eu vou mostrar pra vocês É uma que eu acho que vai ficar chique com a maioria das minhas skins Bom, vamos lá, dá uma olhadinha nela Agora, se liga, esse novo item aqui que acaba de chegar, meu amigo Pandora Box A luva mais famosa e mais desejada do CS Voltou aí no meu inventário, acho que já é a terceira ou quarta que eu tenho E bom, vamos equipar ela aqui dos dois lados Inclusive, acaba de chegar aqui no meu inventário também uma faca que eu acabei de pegar Que é essa linda Pink Galaxy Uma M9 Phase 2 0.01 Faca sensacional, eu tava falando aí pra vocês que eu tava afim de pegar Talvez uma Doppler Phase 2 e uma Gamma Doppler Phase 3 Não tenho certeza ainda se eu vou atrás Queria uma Cian Beat se eu for pegar uma Phase 3 Gamma Doppler Olha essa faquinha aqui, se a Valve não mexer nela Essa daqui é a nova Pink Jam Na gringa estão chamando de Pink Diamond, né? Tipo diamante rosa Muito louca Tipo diamante rosa Equipei aqui a luva nova Vou começar com essa Doppler Phase 2 Depois eu vejo as minhas Blue Jams e as outras skins no meu inventário Bom, por muito, muito tempo eu joguei com a luva Super Conductor Tô até estranhando um pouco jogar com uma Pandora, velho Porque é bem diferente realmente, né? Mas peguei uma Pandora aí que é uma luva sensacional Com um float bom, ó 0.12 Um float bem na média aí Minimal Air Com bem pouco desgaste Os Deltas ali da Pandora Tão bem, bem, bem limpinhos Que é algo importante, assim, pra essa luva Numa condição que não seja Factor New, né? E é uma luva que hoje tá custando aí na casa De 10 mil dólares Então, investimento aí esperando Que valorize ao longo prazo Provavelmente não vou vender essa luva A não ser que eu encontre a Vice perfeita E tenha que me desfazer dela Mas, ó Se liga que combinho irado Eu provavelmente vou usar aí pra jogar CS nos próximos dias Pandora com M9 Phase 2 Achei muito foda Agora, vamos ver como fica com as Blue Jams também E as minhas skins, né? Ó, galera Vou equipar aqui Já coloquei a Nômade do lado A Carambiche do outro E esse kit também fica sensacional, velho Olha a 387 com a Pandora Eu acho que fica muito bom É diferente, né? É diferente do que a gente tava usando aí Durante o último ano Que era uma Blue Jams com uma luva azul, né? Mas eu gosto dessa Pandora Porque ela dá um contraste, cara Eu acho que ficou interessante, tá ligado? Eu acho que essas manchinhas da Carambiche ali Nehroxinhas Elas combinam com a Pandora, né? Fica bom Agora, vamos ver do outro lado com a Nômade E, ó Vamos ver a puxada aqui Ah, fica legal, hein? Vamos pegar a puxada especial aqui Que machuca o dedo Olha lá Ó, ficou muito bom esse kit Na minha opinião, tá? Eu gostaria de ter uma Pandora de um lado E uma Vice do outro Pra dar uma diferenciada Assim, nunca enjoar E possivelmente ter ainda Uma Super Conductor também Quando eu quiser fazer um kit bem clean Totalmente azul Tá ligado? Mas, ó A princípio Gostei muito dessa combinação, velho Diferente do que eu tava acostumado aí, né? Durante o último ano e tal O que vocês acharam? Deixa um comentário aqui Esse é um vídeo mais aí A respeito das skins do meu inventário Essa nova luva que chegou E vamos ver ela com skins E bom, como eu já compartilhei com vocês Algumas vezes aqui no canal Eu tô no momento com duas M4A1S, né? Tem essa Printstream com 4 VSM Que ficou um crafting insano Que eu mesmo apliquei E tem essa recém-adição do meu inventário Que é a Blue Foster Com 4 zeros depois do ponto Que já veio com esses 4 VSMs holográficos Eu acho que essa daqui vai ficar fantástica Mas a Printstream também vai ficar muito boa Vamos começar vendo aqui A Printstream se combina Se não combina Ó, quando pega o efeito holográfico Na cor roxa ali do VSM, cara Fica coisa de louco Fica realmente muito bonito Esse kit aqui dessa M4 Com a Pandora E ó, agora a Blue Foster Mano, essa da Blue Foster No CS2 tá sensacional Tá coisa de louco essa skin aqui Na moral mesmo, velho Acho que ela ficou muito foda E o adesivo combinou bastante aí Com a luvinha Vamos ver as outras skins do meu inventário Se ficam boas também Ó, acho que não tem como errar A K661 ficou muito boa também Com a Pandora Dá uma vibe diferente É um kit bem mais colorido, né? A luva fica bem mais aparente Bem mais em destaque Chama muito mais atenção Do que aquela luva azul Que dava uma camuflada Nas skins do Gems Acabava dando uma apagada, né? Eu gostei dessa mudança, cara Achei legal O que vocês acharam? Deixa um comentário aí embaixo Devo ficar com essa Pandora Ou devo tentar ir atrás De outra Super Conductor Pra voltar aquele kit clássico Que eu tinha Mas talvez dessa vez Uma Super Conductor perfeita Tipo assim, sem nenhum desgaste mesmo Infector New No melhor pattern Que eu consegui encontrar Tô meio em dúvida Se eu gostei da Gangneer com a Pandora Mas eu acho que fica bom sim Tá ligado? Eu acho que fica um kitzinho interessante Eu também não puxo muito a WP E a WP no CS2 Não tá muito legal Tô até pensando Se eu não vendo Essa minha Alp Quase eu não puxo No competitivo Gosto de jogar mais Já cai M4 mesmo E ó, falando de M4 É, pior que o roxo Com azul Não fica ruim não, mano Não fica ruim Eu acho que uma Vice No lado CT Ia ficar sensacional E manter a Pandora Do lado TR Acho que ia ser uma boa escolha Agora, algo que eu vou fazer É aplicar uns adesivos roxos Aqui nessa Deagle Velho Acho que junto com a Pandora Vai ficar muito foda Em breve eu mostro pra vocês aí O que eu tô pensando em colar aqui Nessa minha Deagle Print String Com float baixíssimo 0.00 Tá sem adesivo E eu tô sentindo falta Tem que colar alguma coisinha aqui A P2000 Que eu peguei recentemente Aí no Keydrop, né Mano Ficou muito louca Essa skin aqui Com esse adesivo holográfico Ficou muito boa mesmo Vou treinar de P2000 Por enquanto Sei lá Tô testando pra ver Se ela tá no metal ou não E ó A Glockzinha também Vermelho com roxo E esses stickers aí Com efeito holográfico Ficou bom, mano Ficou bom Sempre bom dar uma mudada, né A gente acaba Sei lá Dando uma enjoada Das nossas skins Até por isso também Que agora Não vou jogar 100% do tempo Com as Blue Jans Volta e meia Eu vou dar uma equipada aqui Nessa Pink Galaxy Que tá muito foda E ó Se você tá pensando Em renovar seu inventário Ou tá querendo vender Alguma skin No momento tô comprando skins líquidas Pelo Twitter Não é toda skin Que eu acabo me interessando Não compro todos os inventários Que me enviam Tem que ser uma skin Que eu vou gostar E que eu tenho vontade de comprar, né Que foi o caso aqui Dessa M9, por exemplo Que eu peguei Já tava falando Desde que tinham mudado aí Nas Phase 2 Eu tava meio interessado Em pegar uma Phase 2 Pra testar Pra ver se eu gosto Pra dar um diferenciado Acho que ficou um kit irado Provavelmente nos próximos dias Eu vou jogar com esse kit aqui E é isso então, galera Mostrei pra vocês aí Luvinha nova Faquinha nova Vamos ver os próximos passos Do meu inventário O que vai acontecer aí Com a minha coleção de skins Eu vou sempre informando aqui Vocês a respeito Das mudanças Que eu fizer nos meus itens E também De como o mercado de skins Tá indo aí Ultimamente não tá muito bem Não tá subindo muito Alguns itens estão caindo Mas eu acredito Que a longo prazo A gente consegue ter uma valorização Muito boa nas skins Principalmente Quem comprar no fundo Pra depois vender no topo Vai aproveitar Uma lucratividade boa Recomendo vocês acompanharem Também a outra série Que tá rolando no canal Essa daqui é sobre investimentos Em skins, né E a outra é do zero ao milhão Mais focada aí Em itens como adesivos Cápsulas e caixas Que tá sendo muito legal Gravar pra vocês Dando umas dicas aí Sobre o mercado de skins A gente se vê na próxima Um abraço Falou